Fala aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal galera Seguinte mano, trazendo para vocês mais um vídeo de testando o jogo no Citra Nós já temos um vídeo aqui testando os três jogos de Pokémon Lançado para 3DS, rodando no emulador Citra para Android Na sua versão oficial, hoje eu estou aqui com a Beta 2 desse emulador Quero testar com vocês, lembram que estou aqui ó, Galaxy S9 Plus galera Vamos testar The Last of Zelda, jogo que vocês pediram para testar Então vambora, antes de começar vou pedir para você deixar um like Se você curtir esse tipo de vídeo, se você no final do vídeo não gostar e quiser deixar um deslike Beleza, pode deixar o seu deslike galera, mas avalia esse vídeo do jeito que você achar melhor E o mais importante é você se inscrever no canal e vir fazer parte do nosso time galera Vou começar mostrando para vocês as configurações que nós vamos testar Aqui em geral, eu limitei o nosso, eu ativei o limite de velocidade e deixei ele a 100 Porque se eu desativar esse limite de velocidade, o jogo fica muito, mas muito acelerado O Zelda vocês sabem que ele rodava bem lá no primeiro, no começo do emulador Quando o emulador ainda estava lá no MMJ e tal, ele já rodava muito bem o Zelda Nessa versão galera, está tipo, está uma nave, está aceleradão demais Então eu resolvi deixar o limite ativado, beleza? A gente está com a resolução interna no máximo E eu desativei só a multiplicação precisa de chardas, beleza? Vamos começar com The Legend of Zelda The Ocarina of Time Jogo muito, muito bom, cara Esse jogo é sem defeito O jogo é tão... mano, esse jogo é magnífico É assim, por muito tempo Foi considerado o melhor jogo de Zelda da história Depois aí ele entrou numa briga com Zelda Breath of the Wild Tem uma galera que acha Breath of the Wild melhor Eu gosto muito de Zelda Ocarina of Time Jogar aqui na versão máxima de qualidade Deixa o jogo ainda mais bonito Vamos dar um A aqui no link Start Lembrando que eu estou usando um Galaxy S9 Plus Então se você quiser saber se o seu celular vai rodar Já tem um vídeo Já tem um vídeo aqui Falando todas as especificações Para você aprender e conhecer um pouco mais sobre o emulador Beleza? Lá também eu falo quais são os requisitos mínimos Para rodar o Citra no seu celular Ei, acorde! Ah, eu acho que eu não estou com a versão em português, né? Acho que eu peguei o jogo na versão original em inglês Mas vocês conseguem achar tanto o Zelda Ocarina Quanto o Zelda Majora's Mask já em português, beleza galera? Então se você quiser jogar aí o game em português Tem aí vários links na internet Para você já conseguir o game em português Opa, sim, tinha uma travadinha Sim, tinha uma travadinha, hein? Mas aqui está rodando já lisão, mano Vamos fazer assim Nessas partes que são a cutscene Até começar a gameplay Eu vou acelerar Vou desativar lá Para vocês verem como está bem rápido E também para a gente passar mais rápido Essa parte Eu vou desativar aqui A gente vai passar essa parte bem rapidão E já começar a jogar Olha só Sem limite de velocidade Como que ele vai ficar, cara A speed aqui está em 300, mano Em 200 e tanto Olha, eu acabei de desativar Quando a gente começar a jogar de fato Eu vou zerar de novo Vou deixar em 100% Para a gente ver o jogo real Cara, está muito da hora Muito rápido Olha isso, mano Nossa, mano Esse jogo é muito, muito bom A gente precisa fazer uma série Desse jogo O que vocês acham, galera? Está precisando de uma série, né? Mano, o jogo está muito bonitão, cara Eu estou na resolução máxima O que deixa o jogo assim Muito bonito O legal de você ter Como jogar 3DS no seu celular É que a tela do celular É muito melhor que a tela do 3DS O que deixa o jogo já muito mais bonito Começou aqui Ah, estou sem espada ainda, né? Por enquanto só posso andar Kokiri Forest Então, se você jogar no celular O que deixa o jogo mais bonito Você ainda deixa as configurações em máximo Mano, o jogo fica excelente, mano Fica muito... Nossa, cara Que da hora Toda... Tá, eu falei que ia diminuir E deixar em 100% Então, a gente vai fazer isso Vamos aqui Vamos ativar de novo Agora vai ficar em 100% Aê, mano Cara, não tem Não tem o que falar desse jogo, mano Está rodando muito perfeito A gente precisa ir lá buscar o nosso escudo, né? Nossa, eu já fiz isso umas milhões de vezes, hein? E pegar o nosso escudinho aqui Cara, que jogo gostoso Que jogo gostoso, mano Que jogo perfeitão, cara Gosto demais Comenta aí, galera Se vocês preferem Zelda Se vocês preferem Zelda Ocarina of Time Zelda Majora's Mask Zelda Between World Ou se você prefere o Zelda Triforce Hero Na verdade, eu não trouxe o Triforce Hero aqui Porque a ideia era pegar 3 jogos Assim como nós pegamos 3 jogos de Pokémon, né? E trazer 3 jogos de Zelda Comenta qual o próximo jogo Se vocês querem que eu teste aqui Pode ser jogos do Kirby Pode ser jogos do Mario Pode ser o jogo que você quiser, galera Só comenta aí Assim como vocês mandaram Eu testar Zelda Assim como vocês pediram Para que eu testasse Zelda Eu posso testar o jogo Que vocês quiserem, beleza? Eu estou sem a arma aqui Então eu preciso ir em Gear Eu acho, né? Espera aí Deixa eu ver aqui onde que eu preciso ir É, aqui em Gear E equipar a nossa arminha Não é isso? Ah, tá aqui, ó Beleza Já temos, então, a espadinha Espada do pulo Ô, doido Quer me matar, né? Tá doido? Ah, eu vou morrer Essa pedra quer me matar, cara Ha, ha Aê Mano, o jogo está perfeitão, galera O jogo está rodando muito, muito liso Pegamos nossa espadinha Estamos com a NERB aqui Opa E é isso, cara Vamos dar uma giradinha Ó E, ah Ha, ha Muito da hora Vamos agora testar, então Zelda Majora's Mask, galera Opa Aê, jogão Zelda Majora's Mask Remaster Do Nintendo 64 Cara, quando eu joguei esse jogo No 64 Lá Dos anos 90 Quando eu era criança Fiquei com medo tão grande Da lua cair, cara Eu ficava morrendo de medo Da lua cair Ficava me imaginando Como seria No mundo de verdade Essa lua caindo Destruindo tudo Explodindo com tudo Mano Já cheguei a sonhar Com essa cena E confesso pra vocês Não é nada legal, cara Vamos dar um azinho aqui O jogo está muito bonito Mano O jogo está tão lindo Aqui Link Start Opa Vamos conferir esse jogão Cara Estou muito animado Mesmo com esse jogo Com esse emulador Tem uma galera que perguntou Se eu comprei a versão premium dele E pelo que eu vi Que o premium oferece Eu não senti ainda A necessidade de comprar A versão premium Mas sim Quando tiver mais aprimorado Quando tiver mais funções No premium Eu vou comprar o emulador sim Vou trazer pra vocês Tudo que ele vai estar disponibilizando Pra gente Pra você ver se compensa Você também Comprar a versão premium Do emulador Galera O emulador está rodando Muito legal Mas tem alguns jogos Que ele não roda ainda Que não está funcionando Isso vai ser melhorado Com o tempo Tem jogo que funciona No MMJ E não funciona nele Que é o caso Do Resident Evil Revelation Que na nossa comparação Do Citro Oficial Com o Citro MMJ O Oficial rodou Os jogos Que abria melhor Do que o MMJ Mas o MMJ rodou O Resident Evil Que esse não rodou Então É É esperar Vai ter melhorias Essa é a beta 2 Vai vir muitas betas ainda Até o emulador Está de fato pronto Eles falaram Que querem ter O modo online Aqui Eu acredito Que seja Pro modo de LAN Play Mas já vai ser Muito legal Se a gente tiver Essa função E tem a galera Que vai perguntar Referente A celulares fracos Celulares medianos Processadores Exynos E processadores MediaTek Eles não falaram Nada ainda Mas parece que O Exynos Se for Compatível ali Mais ou menos Potente Qual O Snapdragon 650 Vai rodar O emulador Então Se o seu Com o seu celular Usa O processador Exynos Fique feliz Porque vai rodar E aqui Está muito bonitinho Zelda Está aqui Na nossa configuração máxima Está rápido demais Porque Está rápido o device Porque eu desativei A função De limitar A velocidade Do speed Agora a gente Já pode tirar Aqui o speed Vamos voltar aqui Vamos limitar A 100 Assim como a gente fez No Ocarina of Time Caralho Olha Está rodando Bonitão Comenta aí galera Qual jogo do Zelda Para a Nintendo 3DS É o seu favorito Você prefere O Ocarina O Manjoras O Triforce Ou Twilight Prince Twilight Prince Não mano Zelda Between Worlds Acho que é esse Quantos Zeldas tem Para Ah tem Highly Worlds Também né Highly Worlds Mano Faz muito tempo Que nem lembro mais Os jogos Me perdoem aí Fãs de Zelda Porque eu não lembro mesmo Quantos jogos tem E quais são Para o Nintendo 3DS Mano 30 FPS 90 105 Ali De Speed Limitei para só Até 100 Está aqui 114 Bugado isso Hein Bugado Não era para estar Passado de Vixe Deu uma travadinha Aqui mano Parece que o Ocarina Galera Está um pouco melhor Do que o Manjoras Hein Vai estar muito bonito Jogar Cara mano Olha isso Galera Pelo vídeo Do computador Pelo vídeo Aqui do Youtube Não está tão bonito Quanto no No celular Cara No celular Está muito mais bonito Do que o No celular Está muito mais bonito Do que no vídeo Pelo que eu estou vendo Aqui As cores As cores Óbvias É bem mais Forte Bem mais bonito Bem mais brilhante E Cara Só basta Se você curte Zelda Se você curte um bom jogo De aventura Zelda É uma boa pedida Para você ter aí Na sua biblioteca Do Citra Mano Está muito da hora Galera Teve alguns engasgos Sim Não vou mentir Tá Vocês estão acompanhando Mas No geral O jogo está rodando Muito bem Mano Se o seu celular For um pouquinho Mais fraco Tá É Recomendo vocês Deixar aí A Qualidade gráfica Em um Ou dois E desativar É A função De limitar A velocidade Desativa Deixa Aberto E diminui um pouco A sua resolução Para melhorar aí A jogabilidade No seu Celular Beleza Ah Tadinho Mano Essa cena De cortar o coração Ele batendo ali No nosso próprio Pobre Link E Não deixa Essa aqui é Burra né Porque ela fica presa junta Cara Que jogo Sério Está muito bonito Ah Em questão De beleza O Majora's Mask Está muito mais bonito Que o Ocarina Mas O Ocarina Rodou melhor Pelo menos Eu achei aqui Que o Ocarina Rodou melhor Aê Aquela travada O que é isso Que aparece Na cabeça dele Mano Eu nunca reparei Que sai um Vira tipo Um tronco Mano É real O Ocarina Está rodando Melhor A não ser Que eu A não ser Que eu Diminua O A não ser Que eu Diminua Aqui Os gráficos O Ocarina Para mim Rodou melhor Do que O Majora's Mask Tá Comenta aí Se o Majora's Vai rodar melhor No seu celular Aqui para mim O Ocarina Rodou melhor E é isso Sem delongas Bora lá Então testar O outro Zelda Mano Esse jogo Aqui Foi o jogo Que eu Zerei Foi o primeiro Zelda Que eu zerei No 3DS E A história Dele é tão Doida É tão Legal Quando você Chega No final Mano Sua cabeça Explode Assim Porque é Muito Muito Da hora Mano Começou Travando Que maravilha Nossa Começou Bugando Aqui Vai pedir Para renomear Vamos colocar Link Aqui Também Com L Minúsculo Voltou De novo Então Vamos colocar Com Maiúsculo Ae Link Continuar Vamos ver Se melhor Isso Daqui Desativar Velocidade Vamos Fazer Que nem A gente Fez Em todos Desativa Aqui Ae Vamos Deixar Essa Introdução Toda Passar Cara Mas Esse jogo Aqui Ele é Muito Fantástico Mesmo A história Dele É Muito Boa E Os Desafios Puzzles Dele As Dungeons São Bem Legais Só Gostaria Que ela Não Engasgasse Tanto Quanto Tá Engasgando Aqui Mano Tá Travando Bonito Ah O irmão Dele Vai Dar O berrão Cara Mas Tá Vamos Lá Tirar O 100% Será Que isso Pode Ser Por Eu Estar Trocando Muito Jogo E Mexendo Muito Na Configuração Acredito Que Não Hein Ai Muito Bonitinho Né Mano Vamos Ver Aqui Jogando Mesmo Pra Ver Como Que Vai Tá Jogando Porque Ali A Apresentação Deu Uma Boa Travadinha Cara Parece Que Melhorou Hein FPS 45 78 De Speed Agora Melhorou 66 Tá Parece Que Melhorou Ah Não Tá Ótimo Galera Tá Ótimo Também Perdi Uma Rupi Perdi Uma Rupi Quebrando Meus Próprios Barros Meus Próprios Vasos De Barros Meus Próprios Barros É Ótimo Não Não Tá Não Tá Bom Não Galera Ó Vocês Percebem Pela Música Tá Bem Ruizinho Eu Vou Diminuir Os Gráficos Pra Ver Porque Cara Tá Bem Ruizinho Mesmo Vamos Diminuir Os Gráficos Aqui Vou Pôr Em Um Vamos Ver Se Vai Melhorar Isso Daqui Bom Diminuindo Os Gráficos Rodou Agora Ficou Perfeito Mas Também Ficou Feio Lembrando Que o Ocarina E o Majoras Eu rodei Eles No Máximo Né Então Esse Daqui Era Para Rodar Tão Perfeito Quanto Ainda Mais Porque Ele Parece Ser Graticamente Mais Leve Né Tá Vamos Ver Aqui Nas Tela Olha Irmão Dele Todo Doido Ali Tá Eu Vou Testar Aqui No Minimo E Sem Limite De Velocidade Nossa Ele Ficou Rapidão Fechando Zelda Em 7 Minutos Tipo Speedrun Fechando Zelda Em 5 Minutos Vamos Corre Deixa eu Voltar Lá Para Nosso Limite De Velocidade Pronto Parece Galera Que A Parte Que Você Está De Fato Controlando Link Ela Roda Melhor Quando Você Tá Em Algum Diálogo Ou Cutscine Alguma Cena Que Não É Você Controlando O Personagem Ele Fica Um Pouco Mais Travado É Bem Estranho Porque Quando Você Tá Controlando Você Utiliza Mais Emulador Então Deveria Rodar Mais Fluido Tá Vamos Lá Levar Espada Para O Carinha Que Esqueceu Olha Como Trava Tanto Mano Galera Resumindo Aqui Para Vocês De Tinha Tem Vai No Castelo Devolver A Espada Para Tio Zinho Ne Pã 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 Nananã Pã Pã Ué Tem Que Dar A Volta Então Você Vai Poder Me Dar A Volta Toda Nesse Negócio Cara Recomendo Demais Esse Jogo No Citra No 3DS No Que Você Tiver A Possibilidade De Joga Não Vai Ser Perca De Tempo O Jogo É Muito Bom E Vale A Pena Demais É Aqui Que A Princesa Vai Ser Se 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 Vira Um Quadro Ai Que Bicho Aquilo Mano É Um Troll É Um Trasgo É O Que Um Ogro É O Dumper Ai A Princesa Foi Atacada Mano Ferrou Pra Nós Eu Teria Que Dar A Volta E Entra Por Traz Entra Por Traz Ah Moleque Qual Espada Espada Que No Sovaco Seu Menino Burro Mas Galera Que Eu Queria Testar Com Vocês Era Isso Aí Hoje Nós Testamos Então Três Jogos De Errei Aqui Pra Ver Que Nem O Emulador Galera Que Eu Queria Testar Que Vocês Era Isso Testamos Três Jogos De Zelda Jogos Aí Do Nintendo 3DS Utilizando O Emulador Citra Oficial Na Beta 2 No Galax S9 Plus Galera Se Você Curtiu Deixa Um Like Que Ajuda Muito O Canal Se Você Não Curtiu Deixa Um Deslike Se Você É Novo Se Inscreve No Canal Vem fazer Partido Do Nosso Time Galera Muito Obrigado E Até A Próxima Te vejo Vocês No próximo Vídeo Na próxima Live Sou Mandoria Fui Vídeo